Felicidade Felicidade é nascer com a vocação de divertir É ter a alegria de realizar sonhos É estar próximo de quem você ama Felicidade é ser lembrada Ser querida Ser compartilhada Não por algumas pessoas Mas por todas as famílias É informar E emocionar É multiplicar seus melhores sentimentos É mudar Renovar E compartilhar E se sentir cada vez mais forte Rápido A CIDADE NO BRASIL 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 Em que as forças armadas também Se sentem limitadas Então a gente chama atenção Vamos nos unir Todos os que Podem e devem Fazer alguma coisa Tem obrigação De dar segurança A nossa gente E a gente começa O programa de hoje Sextou, né? Falando pra você Que além desta situação Que causa indignação E revolta Que a gente viu agora Essas mortes foram agora no período da tarde desta sexta-feira, 1º de julho de 2022. Você vai ver também que a Polícia Militar, Polícia Civil de Mirassol do Oeste, prende suspeito por tentativa de duplo homicídio e também por duplo homicídio consumado. Você vai ver, preparatório de padaria, proprietário de padaria, é executado a tiros dentro do seu comércio em Barra do Garças. Quer dizer, a violência está tomando conta do nosso estado, mas aqui em Cáceres a situação já passou do limite. Polícia Militar prende suspeitos armados com pistola e evita que mais um homicídio seja cometido em Cáceres. Senhora de 50 anos é roubada quando retornava do trabalho para sua residência. Você vai ver ainda que o presidente da Associação de Pescadores Profissionais de Cáceres, o Lourival Mota, ele fala sobre o projeto que trata aí da proibição, possível proibição da pesca do pintado em Mato Grosso e as consequências caso isso seja aprovado. Você vai ver ainda também as suas mensagens, você vai ver mais um vídeo também no quadro Fala Aí de Protestos, de pessoas reclamando e pode mandar o seu vídeo porque aqui a gente coloca no ar, porque aqui a gente está para dar voz a você, nossa querida população cacerense. Logo após o break a gente já volta com estas e outras informações e as suas mensagens. Já tem mensagem na nossa página TV Descalvados no Facebook e também no nosso WhatsApp que não para nunca, né, 995-4907. Não mandou a sua mensagem ainda? Manda que a gente vai colocá-la aqui na tela. Carinho especial pra você, as meninas da estúdio aí na 7 de setembro, obrigada pelo carinho. A gente vai passando pela 7 de setembro, as pessoas, Márcia, manda alô, a gente acompanha todas as tardes. Márcia, a gente está te assistindo. Carinho especial pro Armando também, lá na Cavalhada 3, pro seu Armindo que não perde um programa também. Obrigada pela audiência de todos vocês, voltamos logo após o break. No supermercado Miura, você encontra sessões de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Olha só a promoção da Lopes. Coluna 5x16, R$ 117,90, enquanto durar o estoque. Porta Teca, R$ 289,90. Barra de ferro, R$ 3,8. R$ 73,90, enquanto durar o estoque. Tinta externa, várias cores, R$ 79,90. Caixa de descarga, a Lumaza, R$ 37,80. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da Construcard, Bradesco, através do projeto Jão de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Lonzango e Credipar. Venha para a Lopes você também. Venha! Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, em um lugar sofisticado, com muito requinte? Um hotel seco-sabe é o lugar ideal. Temos apartamentos simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O motel seco-sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à Cidade Universitária. Motel seco-sabe, onde o amor acontece. Tudo em 12 vezes sem juros no carnê, com entrada para 7 de setembro. Começou a pintando 7 Gazin com a Pai. Em juros acima de 100 reais em compras na Gazin, 7 serão doados a Pai. Lavadora 12 quilos, 12 de 158,30. Duplex 371 litros, Frost Free, 12 de 233,30. TV Samsung 50 polegadas 4K, 12 de 241,60. Airfryer 12 de 33,30. Roupeiro 12 de 108,30. Na Gazin, boa ação gera doação. 18h07, já estamos de volta e agora sim a nossa mensagem para começarmos bem. Esse finalzinho de tarde de sexta-feira e iniciarmos a nossa sexta, sextou com S de SBT Cáceres. A melhor liberdade é quando você se livra do que te faz mal. E é verdade mesmo. Você se livra daquele peso exagerado que você carrega, mágoa, ressentimento. Deixa para lá, deixa para quem causou, né? Deixa que fique com ele, porque aí você se sente mais leve e tudo fica mais bonito também ao seu redor. Obrigada pela audiência nos quatro cantos da cidade. Obrigada, dona Ana, Gilberto, todos aí no Bom Jardim. Para você no Cinturão Verde, Bete e toda a sua família. Para você que está aí nas cidades vizinhas, Marta, aí em São José dos Quatro Marcos, Marta Xavier. Obrigada pela audiência, tá? Pelo carinho de estar sempre conosco aqui. É muito importante contarmos com a sua audiência e de todo o seu grupo aí. A Marta que faz um trabalho social muito bonito e tem que ser valorizado. O governo vai pagar até 50 mil de recompensa a quem der informações sobre crimes em Mato Grosso. Presta atenção nesta notícia. Um decreto assinado pelo governador Mauro Mendes, do União Brasil, regulamenta o pagamento de recompensa a quem der informações que possam ajudar em investigações criminais em Mato Grosso. O valor máximo a ser pago é de 50 mil reais. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado, que circula hoje, sexta-feira. O texto já está em vigor. O dinheiro vai para quem colaborar de forma anônima ou não e será pago pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, SESP. As informações constam do decreto que regulamenta a publicação da lei de janeiro de 2020, de autoria do deputado estadual Silvio Faveron, que morreu no ano passado vítima da Covid-19. Considera-se, abre aspas, considera-se pagamento de recompensa a retribuição sob forma de pecúnia em espécie, havendo reserva orçamentária para esse fim, pelo oferecimento de informações que sejam úteis, concretas e capazes de auxiliar as instituições de segurança pública na prevenção, repressão ou apuração de crimes ou ilícitos administrativos, bem como na prisão de infratores da lei foragidos. Fecha aspas. Destrechos do decreto. Está aí, importante. É mais uma ferramenta quanto o crime no nosso Estado. O crime organizado, principalmente, que está aí se alastrando, lançando tentáculos para tudo que é lado no nosso Estado, porque o nosso Estado é um Estado fronteiriço, a nossa região é fronteira com a Bolívia, o que faz com que a demanda de crimes seja ainda muito maior, a gente sabe disso e requer uma atenção toda especial. Bom, agora a gente vai para o nosso giro de notícias. Você vai ver que a Polícia Civil de Mirassol do Oeste prende suspeito por dupla tentativa de homicídio. Esta é uma das notícias do nosso giro. Vamos aí com Rony Garcia. A Polícia Civil de Mirassol do Oeste prendeu um homem de 42 anos por dupla tentativa de homicídio ocorrido na cidade no último domingo. O suspeito disparou contra as vítimas, dois irmãos de 19 e 22 anos, após a discussão por causa de São Alto, na noite do último domingo. Após cometer o crime, ele fugiu uma motocicleta. As vítimas já foram ouvidas pela polícia. O cumprimento de mandado ocorreu na tarde de ontem, no assentamento Sub Rodrigues, onde o autor do crime estava escondido. O dono de uma padaria bastante conhecida na cidade de Nova Chavantina foi executado a tiros dentro do seu comércio na noite de ontem. Segundo a polícia, o autor do homicídio chegou e efetou dois disparos a queima-roupa contra o empresário. Uma ambulância do Corbombeiros foi acionada. Ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito do comerciante. O suspeito pelo crime já foi identificado. Trata-se de um homem conhecido como Formigão, que ainda não foi localizado pela polícia. Na tarde de ontem, uma senhora de 50 anos procurou a polícia para queixar de um roubo que sofreu quando transitava pela rua Ouro Verde, no bairro DNR, quando saía do seu trabalho e seguia em direção à sua residência, por volta de 18 horas. Na ação, o indivíduo se levou um notebook, que a mesma usava em seu trabalho. Após o roubo, o suspeito fugiu em disparada, tomando rumo ignorado. Diante da situação, ela comunicou o fato à polícia e pede providências. Agora são 18h12. A gente vai falar agora para você que busca qualidade de vida. E qualidade de vida, você já sabe. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs? Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e diversos segmentos do comércio na cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Sempre pensando em você e em toda a sua família. Está precisando trabalhar? Então presta atenção nas vagas do Cine para a próxima segunda-feira, 4 de julho. Uma vaga para cozinheiro ou cozinheira, para fazenda. Três vagas para empregada doméstica. Uma para mecânico de máquina industrial. Três vagas para serviços gerais em diversas áreas. Duas vagas para operador de caixa. Uma vaga para operador de caldeira. Duas vagas para promotor de vendas. Uma vaga para repositor em supermercado. Duas vagas para técnico em segurança no trabalho. Duas para técnico em mecânico em ar-condicionado. Trinta vagas para PCDs em diversas áreas para trabalhar nas usinas de Lambari do Oeste e Mirassol do Oeste. Atenção. Trinta vagas para PCDs em diversas áreas para trabalhar nas usinas de Lambari do Oeste e Mirassol do Oeste. Se você se encaixa nessas vagas, vá para o Cine na segunda-feira, dia 4. Essas vagas estão disponíveis. Um alô especial para o Pedro Fidelis. Contra o C e contra o V, né Pedrinho? Aí vem dados do Cine lá no dia 11 de maio. Ê Pedrinho! Pedrinho está procurando uma noiva, gente, para cuidar dele. Está precisando. Mas ele cuida também, tá? Agora vamos lá? Nossa página no Facebook. Zélia Souza, um carinho muito especial para você, Zélia. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Quero mandar um abraço para os meus netos. Maria, Fernanda, Michele, Ana Vitória e Leandro Gabriel. Quem fala? Zélia da Fazenda Vó Maria, aqui no Pantanal de Cáceres. Que legal você ter no Pantanal. Obrigada pela audiência mesmo, de coração. Para você na Caissara também. Tem muita gente que acompanha a gente lá. Márcia, os soldados atearam fogo aqui no clube. Minha avó é de idade, ela fica respirando essa fumaça e às vezes ela passa mal. Tem como você dar esse aviso para os soldados? Só me explica depois certinho com detalhes o clube, onde é, tá? Porque está errado, né? A gente fala aqui todos os dias sobre isso. Tem que pedir para ela, a prefeita, derrubar o barracão do agricultor. Está cheio de usuários de drogas. Aquele barracão do agricultor abandonado, que usuários de drogas ficam à noite, o dia usando drogas perto do colégio Mário Mota, na Avenida São Luís. Nós pedimos para a prefeita tomar providências e a polícia também, porque passam muitas crianças por lá. Se você puder, essa situação aqui, ficar meio ali por perto, fazer um vídeo para a gente de longe, a gente vai estar mostrando aqui, e a gente vai sim estar cobrando as nossas autoridades, tá? Boa noite, Márcia. Ótimo final de semana. E na segunda, se Deus quiser, nos veremos através do seu maravilhoso programa no SBT. Beijos. Minha amiga Josefina, carinho para você e para toda a sua família. Boa noite, Márcia. Meu pai quer saber quando vai sair a escritura das casas daqui do bairro Santos Dumont. Professores e servidores de Cáceres rejeitaram a primeira e única proposta enviada pela prefeita Eliane Liberato do PSB, e vão continuar com a greve na educação que chega nesta sexta-feira, 1º de julho, no 25º dia. A decisão acaba de ser tomada em assembleia na noite desta quinta, dia 30, na sede do Sindicato de Cáceres. Isso foi enviado para mim, acho que ontem, né, Maicon? Não, foi hoje. Tá. A pessoa escreveu hoje pela manhã. Vamos pegar lá de cima. Com a decisão, os grevistas dizem que a prefeita Eliane Liberato não apresentou nenhuma outra proposta, a não ser a que foi analisada hoje pela categoria e insiste em dizer para a mídia, que já apresentou diversas propostas, o que não é verdade, segundo os grevistas. Com a decisão, o movimento deve pagar mil reais por dia até o fim do impasse, depois que a prefeita judicializou a greve na Justiça. Na manhã desta quinta, dia 30, os servidores saíram às ruas vestidos de palhaços, dizendo que toda a classe está sendo feita de palhaços por parte da professora e prefeita Eliane. Abre aspas. Estamos mostrando aqui a indignação pelo papel que uma prefeita que se diz professora tem feito com a educação, sem apresentar proposta, usando a mídia para mentir, usando a mídia paga para contar mentiras. E hoje estamos usando as ruas de Cáceres para fazer uma caminhada silenciosa, fecha aspas, contou em vídeo uma das participantes do movimento. O movimento passou pelas principais ruas da cidade e terminou na frente da Câmara de Vereadores, que foram recebidos por alguns vereadores. Esse é um texto que copiar e colar, a gente está lendo. Por quê? Porque aqui a gente sempre diz que a gente ouve os dois lados. E eu acredito que o jornalismo sério é esse. É aquele que ouve o lado A, o lado B e deixa que você, que nos acompanha, tire as suas conclusões. A gente dá a nossa opinião. Eu costumo opinar em certas situações, como nessa situação eu já opinei. Eu acho que o professor tem que ser valorizado, sim. O professor tem que ser, não precisa brigar, nem fazer manifestação, nem greve para ter direito garantido. Esse é o meu ponto de vista, tá? E eu costumo defendê-lo. Boa noite, Márcia. Você sabe se este mês vai ser liberado o cartão Ser Família? Não. Só no mês de agosto, próximo mês, tá? Pelo menos foi isso que a gente ouviu ontem das autoridades que estavam aqui, do secretário junto da CETASC, né? Ele que ministrou esse encontro aqui. A gente até foi lá, participou um pouco lá, encontro regional comunitário, que como ele disse aqui ontem, promove mecanismos que favorecem a proteção social e assegura direitos sociais e humanos às pessoas em situação de vulnerabilidade, porque trata justamente do terceiro setor. As ONGs, associações que fazem um enfrentamento à situação difícil que as pessoas passam, né? Então, esse encontro aí foi para orientar as ONGs, o terceiro setor como um todo, a buscarem recursos, para que consigam atender mais gente, porque é tanta gente precisando no nosso estado, no nosso país, né? No nosso município também, muita gente. Você vê quantas pessoas mandam mensagem no WhatsApp da TV pedindo sexta base, que é muita gente. Então, a gente sabe que é um meio também de atender essas pessoas. Vamos ver o nosso horário aqui. São 8h19. Tem mais mensagem no WhatsApp? Mais quantos que a gente chama? Mais mensagem? João Leodécimo. Oi, você é muito boa naquilo que faz. Obrigada, João Leodécimo. Legal, obrigada pelo carinho, tá? Pela consideração. A gente gosta de ouvir essas coisas também. Boa noite, Márcia. Você sabe, não, o Artão Ser Família já foi, né? Esse daqui. Esse daqui ele me mandou hoje. Conversou comigo ontem, hoje de manhã, falando sobre a questão da vaga para cuidador que tinha lá no Cine. Eu acredito que tenha mudado, porque hoje não veio, né? Na relação de vagas disponíveis para segunda. Seu programa está sem. Obrigada, gratidão. Márcia, fui lá no Cine, vaga para cuidador é para o sexo feminino. Muito obrigada pela atenção para o programa hoje. Obrigada. Mas a gente vai ficar de olho aqui. Sempre que tiver uma vaga, a gente pode estar passando, tá? Também a Cris e o Cristiano, casal que está aí sempre acompanhando a gente. Obrigada pelo carinho. Luiz Marino e todos lá no bairro, no bairro Paraíso. A dona Agostinha, que é a vice-presidente do bairro, que faz papel de presidente, porque trabalha muito também pelo bairro dela. Hoje tem feirinha, a Feira do Pantanal, lá no bairro Jardim Cidade Nova. Você que foi lá na sexta-feira passada, muita gente compareceu, havia pouca gente lá expondo os seus produtos, enfim. Mas hoje a Virgínia garantiu para a gente que vai estar, os barriqueiros vão estar lá, vai ter itens de alimentação, enfim, feira gastronômica, estou enrolando a língua e também outros produtos lá. Então compareça, tem música, é um evento para a família. Então você compareça lá na feirinha que fica na Praça do Jardim Cidade Nova. Por falar em Cidade Nova, um carinho muito especial para o padre Orlando Tito, nosso parceiro aqui. Gratidão, padre, sempre pelo apoio, nós fomos lá, filmamos também a festa de São Sebastião, não colocamos aqui ainda, está no nosso Instagram, também no Instagram do padre. Distribuímos o Café Visão lá, que é o melhor da região, né? E para você que gosta de tomar um cafezinho, já sabe, é o melhor. E a gente também marcou presença na festa lá, que foi muito bonita, um evento para a família. Obrigada pelo carinho aí com a gente, a parceria sempre aqui, padre Orlando Tito. E agora a gente vai para o intervalo, na sequência a gente vai falar mais um pouco para você dos nossos parceiros, nós temos um parceiro que todos os dias está conosco aqui, a gente sabe bem porquê. E também vamos mostrar a questão da pesca do dourado, que pode ser proibida, do pintado que pode ser proibida no nosso estado. E o Lorivaldo, Lorival Mota, ele que é presidente da Associação de Pescadores de Cáceres, APEC, vai falar sobre o assunto, o quanto isso pode ser prejudicial, o que implica tudo isso lá no futuro, né? E também vai saber que a polícia prendeu homens armados e evitou mais um homicídio em Cáceres. Isso aconteceu de ontem para hoje, mas hoje, infelizmente, duas pessoas foram assassinadas na região do Ribeirão, indo para as pedras. A gente não tem ainda mais informações, estamos tentando aqui, mas não conseguimos nenhuma informação ainda. Bom, vamos para o intervalo, voltamos já já. Aqui na papelaria Papel Picado, temos ótimas formas de pagamentos, ótimos descontos à vista e parcelamos até 10 meses para você. Estamos esperando por você na papelaria Papel Picado, com a volta às aulas, e também temos cheiros, impressões, muitas variedades esperando por você. Volta às aulas da papelaria Papel Picado, presenteamos a todos os alunos de um excelente ano na equipe. Atenção Cáceres e região, chegou a loja Sol Magazine, venha conferir todas as tendências da moda e fazer o seu look. Temos toda a linha recém-nascido, infantil, juvenil, masculino e feminino, modinhas, senhoras, evangélicas, todos os modelos que vestem desde a classe A a D. Tudo com preço único, apenas 20 reais, espaço amplo e climatizado. A Sol Magazine busca a cada dia uma performance no atendimento e na qualidade para nossos clientes, sempre fazendo o melhor. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito em loja de preço único da rede Sol Magazine, em Cáceres, na Avenida General Osório. Bairro Vila Nova, poder público não está presente. Estamos aqui com as ruas todas interditadas, situação do bairro. Rua Paracissaba, mais conhecida como a Rua do Canal. O Lixo, a Rua Intransitável, isso aqui é a situação que vive o bairro Vila Nova. Rua Paracissaba, mais conhecida como a Rua do Canal. Rua Intransitável, poder público não está presente. Moradores pagam o IPTU tudo em dia, etc e tal. A Prefeitura não está agindo com uma parte, né? Pedimos que os vereadores tomem uma atitude aí, cobram os poderes públicos aí para dar uma desafogada para nós aqui do bairro Vila Nova, né? A situação que se encontra no nosso bairro, Rua Intransitável. A rua se encontra toda abandonada. Rua Paracissaba, mais conhecida como a Rua do Canal. Bairro Vila Nova. E agora você vai ver aí a matéria que fala sobre a prisão de dois homens antes que eles cometessem mais um homicídio em Cáceres, tá? A gente está tentando aqui, por isso que a gente tem hora de ficar meio atrapalhada, falar com o comando da Polícia Militar. Não estamos conseguindo obter êxito, mas estamos tentando sim para trazermos mais informações sobre as duas execuções ocorridas lá na região do Ribeirão agora à tarde. Vamos a essa reportagem que a gente falou agora. A organização do oficial de dia em patrulhamento pela Avenida Radial 1 avistou um veículo Uno de cor branca que os ocupantes, ao visualizar a viatura policial, tentaram empreender fuga pela Avenida José Pinto de Arruda. Sendo realizado o acompanhamento, no momento da abordagem, um dos suspeitos conseguiu evadir. Sendo realizada a abordagem a dois suspeitos ocupantes do veículo. Em busca pessoal, nada de enlice foi localizado. Porém, em busca veicular, foi localizado a pistola calibre 380 alimentada com 14 munições intactas do mesmo calibre. Em entrevista com os suspeitos, estes relataram que estariam andando no bairro Jardim Guanabara com o objetivo de localizar uma pessoa pertencente à facção criminosa PCC para matá-lo. Informou também que a pistola, localizada na abordagem, é a mesma utilizada no homicídio ocorrer na Rua dos Macucos, próxima à Avenida Taliamares. Informou também que um dos suspeitos informou que seria fugitivo da cadeia pública da cidade de Varja Grande, sendo confirmado em checagem via CIOSP. A veracidade das informações. Diante do exposto, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao SISC para confecção do bobetilho ocorrência e encaminhamento dos suspeitos e materiais APJC para as demais problemas que elas requerem. Polícia Militar, sexto comando regional, sexto batalhão, servir e proteger. Música Música Tá aí, por isso que a gente diz que a Polícia Militar está atenta sim e a gente fala sobre essa questão aí do envolvimento de todos os segmentos, inclusive Ministério Público também tem que estar atuante, estar junto porque a situação está ficando cada vez mais grave e a gente sabe quando a gente recebe mensagem aqui no nosso WhatsApp dizendo Marcia, está perigoso, a gente está com medo de sair das ruas, a gente não tira a razão não. Agora eu vou falar para você que precisa comprar carne, já sabe que o melhor lugar é a Casa de Carne Espantanal, com certeza. Porque preços como estes que eu vou falar agora, você só encontra lá na Casa de Carne Espantanal. Super promoções, confira. Frango semicaipira, peça R$ 22,99. É a peça, o frango inteiro por R$ 22,99. Coxa e sobrecoxa, R$ 9,15 o quilo. Coxinha da asa, R$ 11,50 o quilo. Filé de peito de frango, R$ 18,20 o quilo. Pernil de porco, R$ 10,99. Salsicha, R$ 8,99. Peito de frango, R$ 13,16 o quilo. Carne bovina, ponta de peito, R$ 21,99 o quilo. Carne bovina de segunda, R$ 22,99. Carne bovina moída, R$ 12,99. Costelinha de porco, R$ 15,99 o quilo. Cupim temperado, R$ 22,99 o quilo. Lá na Casa de Carnes Pantanal, você encontra o melhor queijo da cidade. A peça por apenas R$ 22,99. É o melhor queijo e é o melhor preço também. Aceita o cartão Ser Família Emergencial. Fica na rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 2. Um alô muito especial para o seu Paulo e para toda a equipe aí. Os colaboradores da Casa de Carnes Pantanal esperando você. Vamos para, aqui nosso amigo Marcelo Renato, tem um recadinho aqui no vídeo. Ele estava neste evento que eu citei aqui, que a gente ficou lá um pouco hoje, que foi até o assunto da entrevista com o secretário adjunto da CETASC ontem, o Édio, e também do coronel Ottoni, comandante do 6º Comando Regional da Polícia Militar. É o encontro regional comunitário, um encontro muito importante que aconteceu esta tarde em Cáceres. E agora vamos de convite? É, a gente agora está em festa julina. Terminou junho, mas a festança continua. E você está convidado para o Arragar da Família Santana. Vai ter barracas de bebidas e comidas típicas da maior qualidade. Barraca do Beijo também. Atração Os Morenos do Forró. Está vendo aí, Dê? Está vendo aí, Joãozinho? Tem Barraca do Beijo, tem Os Morenos do Forró. Tem DJ Alves, quadrilha dos primos. É quadrilha de dança, tá, gente? Porque o povo já está traumatizado, né? Quando fala em quadrilha, já pensa outra coisa. Mas é quadrilha dos primos, é dança. É dança típica dos meses de junho e julho, né? Dia 9 do 7, às 20 horas. Então, ainda tem uma semana aí para você se preparar, né? Para ir para essa festança toda. É na Rua Bahia, bairro Jardim das Oliveiras, no EMPA. Um alô para todos vocês aí no EMPA. Lembrando que a gente tem muita audiência aí no EMPA. Cristiane, obrigada pela sua audiência. Aí, minhas amigas, estava saindo do salão ontem, passaram, pediram para tirar foto. E a gente atende com muito carinho, né? Porque são vocês que agem assim com tanto carinho com a gente, que nos dão tanto carinho no dia a dia, que dão sentido ao trabalho da gente aqui. Eu fico muito feliz com isso. A Daiane e a amiga dela. Oi, sou a Mirelle e Cecília e Camila Ortega. Mando um alô para o meu irmão José Matheus Ortega, de aniversário amanhã. Nós desejamos muita saúde e felicidade, sempre assistindo o seu programa. Obrigada pelo carinho, felicidades para quem está aniversariando amanhã, muitos anos de vida. Boa noite. O cartão Ser Família Emergencial vai ser liberado no mês de julho. Não só em agosto, infelizmente, tá? A Fátima também. Fátima Ribeiro, a gente está tentando resolver a situação para você, tá? Quero mandar um alô muito especial para a Dejanice. Dejanice, graças a Deus, deu certo a consulta, né? A gente já está agilizando aí para ver se consegue antecipar um pouquinho essa cirurgia que você precisa fazer. Porque se está, tem necessidade. É de urgência? Não é justo ficar lá sem saber nem quando, né? Vamos para a previsão do tempo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Para este sabadão, 18 graus a mínima, a máxima 36, 85% a umidade máxima do ar. Agora, poucas nuvens de manhã, poucas nuvens à tarde, poucas nuvens à noite. Sinal que não tem nada de chuva, né? No domingo, muitas nuvens, 20 a mínima, 37 graus, deve chegar aos 37 graus à máxima. A umidade máxima caiu mais 5%, 80% só. Por isso que a gente está chamando a atenção sobre essa questão de queimadas, tá? Dia 4, segunda-feira, muitas nuvens, a mínima 19, a máxima 35. A umidade também continua nos 80%, tá vendo? Então, já temos que tomar muito cuidado em relação a essa questão de atear fogo. Porque faz mal, gente, prejudica o meio ambiente, prejudica a saúde pública como um todo. A gente tem até um vídeo, eu nem coloquei no ar ainda, mas de uma escola aqui no centro da cidade, estavam queimando o lixo no quintal da escola. Que exemplo, né? A gente pede tanto para que não faça, porque são medidas prejudiciais, principalmente a nossa saúde. Quem tem problema respiratório, sofre nessa época, sofre muito. Olá, Márcia, estamos te assistindo. Eu e Clarinda, residencial Walter Fidelis. Meu amigo Antônio, Antônio do Adubo, aí, obrigada pelo carinho da audiência, tá? Em Mato Grosso, mais de 190 mil famílias podem receber desconto na conta de luz. A tarifa social de energia elétrica pode ser um benefício de até 65% de redução no valor, que é concedido pelo governo federal e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. De acordo com a lei, o poder público e as concessionárias de energia devem compatibilizar e atualizar a relação de cadastros que atendam aos critérios do programa e inscrevê-los automaticamente. No entanto, os beneficiados precisam estar com a conta de luz da casa no nome do proprietário ou indicar à companhia que algum membro da família tem o benefício. Segundo a concessionária de energia de Mato Grosso, só em Cuiabá, mais de 36 mil famílias podem ter o desconto, mas estão com pendência de informações e, por isso, não têm direito ao benefício. A parcela de desconto também varia de 10% a 65%, dependendo da faixa de consumo. E aí tem toda uma tabelinha aqui, depois, para segunda-feira, a gente vai mostrar essa tabelinha para você, está passando, para a gente estar botando na tela. Mas é interessante que você regularize a situação, passe informações corretas, porque isso ajuda também para que você tenha direito a esse benefício, né? Quem é que não quer um desconto, né? Todo mundo quer. E na situação que a gente vive hoje, qualquer desconto, todo e qualquer desconto é muito bem-vindo. Oi, Márcia, boa noite. O caminhão do lixo não passa na Rua Salvador Jorge da Cunha, bairro Cavalhada 3, mas vem cobrança da taxa de lixo. É um absurdo. Vamos estar enviando para a autarquia Águas do Pantanal, porque é preciso, né? Devido ao aumento de números de contaminações por Covid, o governo está liberando mais três parcelas. Não tenho certeza disso aqui, não, gente. A gente tem que prestar bastante atenção. Quando é do governo, geralmente tem um pontinho Gov. Aqui não tem. Tem muito fake news, infelizmente. E você abre um link desse daí, enche o seu celular de vírus, né? Então é melhor. É igual quando aparecem aquelas promoções maravilhosas, assim. Aqui no celular aparece todo dia. Pix devolvido. Pix devolvido. 3.500, 1.500, abre para você ver. É só vírus no seu celular. Então nem tenta, porque quando a esmola, minha avó que dizia, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Então quando você vê coisa muito fácil assim, já fica esperto, né? E tem mais mensagem. Hoje o pessoal está bem devagar nas mensagens. Mandaram mensagem o dia todo, mas o celular deu uma pane ali. Não consigo abrir no próprio celular. Mas as mensagens de manhã tem aí, a gente não... São mensagens que eu fico conversando com a população, né? Resolvendo uma coisinha aqui, outra ali, ou tentando resolver. Porque sabe que boa vontade não nos falta, né? Graças a Deus em estar ajudando de alguma forma a nossa população. Queria falar sobre umas carretas que passam aqui nas ruas dos Balseiros, no Jardim do Trevo. Se vocês podem fazer alguma coisa por causa da poeira e estão acabando com a rua, por favor, nos ajudem. Que situação? Olha, a gente tem acompanhado em alguns grupos do WhatsApp, dos quais eu faço parte. Um deles é o Cáceres em Debate, que tem grandes debates, acalorados debates ali. Tudo visando a melhoria da nossa sociedade, da nossa cidade. Como é grave essa situação, né? Eu não me lembro que dia que foi que eu estava saindo da TV, estava passando uma carreta enorme aqui na frente. Quer dizer, estamos no centro da cidade, não há asfalto que suporte. Porque o peso é imenso e atrapalha, né? Como um todo. Traz transtornos para a população, para o trânsito como um todo. Hoje a gente estava conversando com duas pessoas que pararam e eu vim com elas ali para o centro da cidade, de lá da escola, lá onde teve esse encontro. Como é um absurdo o que a gente vê nas ruas de Cáceres. Eu estava conversando com o Coronel Luiz Marcelo também, que estava lá no encontro, que as blitzes vão ser intensificadas sim. Está tendo todos os dias e vão continuar. Porque, além de trazerem mais segurança, porque quantas pessoas são flagradas armadas ou crimes que poderiam ser cometidos estão sendo impedidos. Também traz essa questão de melhoria no trânsito como um todo. É, gente, ontem eu estava no local e tinha um sinaleiro logo na esquina, um semáforo. Era o terceiro veículo na fila para esperar o sinal abrir. O rapaz estava, o motorista estava respondendo, pelo que eu vi, mensagem no WhatsApp aqui. Alguém buzinou atrás que o sinal abriu. Ele só tirou o pé da embreagem, apertou o acelerador e foi embora. Ele não tirou o rosto do celular. Quer dizer, isso é um absurdo, gente. A gente vê isso todos os dias. Aí, a telespectadora mandou ontem falando que a menina foi atropelada por um ciclista que também estava vendo mensagem e não olhou para frente, não olhou para o lado. Quer dizer, é uma falta de responsabilidade muito grande o que acontece no trânsito aqui. E as pessoas esquecem que prioridade no trânsito é o pedestre. É o pedestre. O que a gente vê aqui é uma falta de respeito generalizada. Motorista não respeita motociclista, motociclista não respeita motorista. Por outro lado, nenhum dos dois respeitam pedestre. Pedestre, a faixa de pedestre está aqui, atravessa dois metros dela, três metros. Aí não pode cobrar nada porque não passou na faixa também. Então, vamos prestar atenção nas faixas. Há locais em que as faixas ainda estão apagadas. Mas a gente sabe que a coordenadoria de trânsito, através do Alisson, tem feito esse trabalho de revitalizar, de pintar novamente ali para que as pessoas tenham certeza, né? E todo mundo tem que aprender. Será que vem mais alguma mensagem? Hoje está devagar a nossa mensagem. Não estou gostando. Eu fico triste quando não tem mensagem, viu? Mas eu sei que sextou, né? Aí está todo mundo já se preparando para... Olha, gente, mas toma cuidado, tá? Porque a central Covid está lotada o dia todo, até de noite. Então, vamos nos cuidar sim. Benedita, um carinho especial para você. Só ratificando aqui. Não é a Benedita que não tomou vacina, tá, gente? A minha amiga Benedita, ela tomou todas as doses, até a dose de reforço. Ela perguntou para uma outra pessoa ontem que não se vacinou ainda. Então, a recomendação é procure ponto de vacinação e se vacine. Não deixe de tomar a vacina, tá? A vacina é o seguro que a gente tem contra essa pandemia, contra esse vírus que tantas vidas já levou, né? Tantas famílias já ficaram incompletas. Quero mandar um alô muito especial para a professora Ana Leny Monteiro. Professora, quero dizer para a senhora que eu entendo bem a sua dor, tá? Mas que é só Deus para consolar o nosso coração, tá? Um carinho muito especial para a senhora. Eu... sabe do carinho, da gratidão que eu tenho? Uma grande professora ensinou tanta gente, né? Administrou conhecimento para tantas pessoas, tanta gente, para tantos alunos seus que hoje são cidadãos, pais de família, profissionais. Enfim, a gente se solidariza com a senhora. Quero mandar um alô para o Ivan Pinheiro, para a Dussangela, para a Isabelle, para a Tainara, para o seu Cid e para todos. Também para o meu Dudu, que está em casa, né? Para todos aí, para a Lourdes, toda a sua família, a Silvana, todas as pessoas aí no bairro Jardim, São Luís da Ponte. A Vani e também o Patrício, obrigada pelo carinho da audiência de vocês, Devani, João Vitor. São pessoas que a gente sabe que todos os dias, embora não mandem mensagem, mas estão todos os dias acompanhando a gente. A Gabriele lá na EMPA também. Gabi, carinho especial para você, dona Tereza, o seu Inácio. E a gente fica aqui, conversando até a rede cortar, porque não dá para chamar mais nada, porque pode cortar no meio, né? Aí a gente fica assim, conversando. Gerente Moacir, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, tá? Todos vocês que estão aí hoje passando. Márcia, a gente está te assistindo. Beleza. Márcia, que horas que é mesmo? Seis horas da tarde, tá? Espalha para todo mundo aí, que a gente coloca sempre na nossa rede social aqui também. E siga a gente lá no nosso Instagram, SBT Cáceres Mato Grosso, Instagram da TV Descalvados. Também temos a nossa página no Facebook, TV Descalvados. E temos também o nosso canal no YouTube, SBT Cáceres, que leva o nome do nosso programa. Você entra lá, você revê. Bom, terminamos. Para você, um ótimo final de semana. Se cuida, tá? Porque a gente quer que você continue aí nos acompanhando. Obrigada pela audiência. Nicolas, que fez aniversário essa semana. Parabéns para você, felicidades, tá? Fiquem todos com Deus. A gente volta na segunda, se ele assim nos permitir. Ótimo final de semana. A gente volta na segunda, se ele assim nos acompanhando.